Aqui no Brasil, a gente é estimulado a não filosofar, e você sabe disso. Movida por uma espécie de revolta interna, já que os professores não deixam os alunos produzirem, os professores querem que a gente comente o comentário do comentador. A filósofa paulista e amiga de longa data, Ana Lúcia Sorrentino, escreveu o seu estudo do texto de como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, baseado em Gonçalo, Armígios, Palácios, em um interessante diálogo com o texto do Gonçalo. Nele, inúmeros temas intrínsecos à filosofia são trabalhados de forma simples e objetiva, a começar pela falta de liberdade que estudantes da área possuem para se produzir filosofia no Brasil atualmente. Sorrentino critica a necessidade de se ficar lendo comentadores. Não perde e ganha eterno dentro do jogo de palavras entre os variados comentadores de uma teoria ou de um filósofo em questão. Ainda dentro da esfera acadêmica, a filósofa escancara a falta de aceitação por parte dos professores que teimam em refutar essa particular opinião. Mexer com um filósofo consagrado é muito difícil, enfrentá-lo, digo, é muito difícil contestar um filósofo consagrado, mas a gente precisa defender sempre o pensamento próprio, afirma Sorrentino. Em sua análise, Ana Lúcia Sorrentino explica que é preciso fazer exatamente aquilo que os gregos fizeram. E ela diz, Eles transgrediram, foram rebeldes, falaram o que pensavam. Reforço. Sendo assim, a língua não deve ser um empecilho para se filosofar. É possível e extremamente viável filosofar em língua portuguesa. A filosofia é para quem? Para a elite que pensa? O que fazer para a filosofia chegar mais perto de todos nós? A filosofia é para eleitos? E por que escrever filosofia de forma tão difícil? Acabar com esse entrave referente à língua é, pois, primordial. Para Sorrentino, de acordo com o seu ponto de vista, somente olhando para o problema e pensando a partir do problema, ou seja, pensando a partir da própria realidade, é que a filosofia poderá sobreviver. Assim como comentar arte não é ser artista, comentar filosofia não é ser filósofo. Diz o Gonzalo, no texto esmiuçado. Em cima disso, Sorrentino se posiciona ainda mais veementemente. O filósofo perdeu a espontaneidade, pois não está imbricado na própria realidade. Quem disse que o brasileiro seria incapaz de filosofar? Quem prova tamanha indelicadeza? A autora preconiza que para fazer filosofia não é preciso seguir cartilha alguma. Basta apenas filosofar, filosofar de verdade. Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo que tenta de alguma maneira aproximar livros, leituras de leitores e vice-versa. A nossa dica de hoje é um rápido estudo produzido por Ana Lúcia Sorrentino, amiga filósofa paulista, que se chama Estudo do Texto de como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, baseado em letras de Gonzalo Aramígeos Palácios. É isso. O livro está disponível via e-book nos principais centros de comércio eletrônico do país, a começar pela rede Amazon. Se você tem Kindle, é uma boa pedida. Saudações, a gente se encontra no próximo vídeo. Boa leitura.